Panorama por Trends.se Realmente a indústria teve uma alavancada melhor ano passado. Então, são frutos de parcerias e frutos de investimentos que tanto a indústria como o próprio governo e a Federação das Indústrias estão fazendo para tentar passar por essa pandemia que assolou o país e o mundo nesses últimos dois anos. Os setores fortes do Estado do Ceará, sempre assim, a construção civil é uma indústria muito ativa no Estado do Ceará. Nós temos a parte de modas que a gente fala, tanto é a parte de vestuários como de calçadistas. Nós temos a parte alimentícia também muito forte, indústrias grandes, indústrias realmente trabalhando nessa parte de fornecer, não só para o Estado do Ceará, como para a região. Nós temos a indústria metal-mecânica fortíssima com a de vento da CSP. Nós temos a indústria farmacêutica muito forte também. Três indústrias fortíssimas de medicamentos na área hospitalar. Uma indústria que é alemã, outra que é a nível nacional e outra cearense. Nós temos o setor químico também muito forte na área de defensivos agrícolas, uma indústria que é multinacional, que já foi cearense, depois foi adquirida pelo grupo australiano, Anufarm, e agora é o grupo sub-tomo japonês. Então, são empresas realmente fortes que investem em tecnologia, investem em inovação. E agora nós estamos vendo uma outra oportunidade, uma janela de oportunidades que tanto o governo do Estado, quanto a academia e as indústrias, através da federação, estão trabalhando conjunto nessa triplice helice, que é a cadeia do hidrogênio verde. Então, que pode transformar a esperança nossa como industrial, como empresário e como empreendedor, nós esperamos que, nos próximos cinco anos, oito anos, a gente possa conseguir dobrar o PIB do Estado do Ceará. Isso é um anseio de, há mais de 50 anos, que o PIB cearense representa 2% do PIB nacional. Então, isso é uma luta grande do empreendedor do industrial cearense. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.